Já imaginou ter na palma de suas mãos todas as notícias e informações sobre tudo que rola nos gramados? Pois com o app do OneFootball você pode isso e muito mais. Com ele você acompanha seu time favorito em primeira mão e fica sabendo em tempo real quais são os jogos que estão acontecendo, além de acompanhar todos os campeonatos pelo mundo e ver os resultados e a posição de cada time na tabela. E se você perder algum lance não tem problema, pois com o OneFootball você consegue ver a hora que quiser os melhores momentos de cada partida. Para completar dentro do próprio app você pode assistir ao vivo e de graça todos os jogos da Bundesliga e também do campeonato francês, sendo o jeito mais fácil de acompanhar Neymar e o PSG. Para isso basta acessar a aba jogos e escolher quais confrontos você deseja assistir. Então não perca mais tempo e baixe hoje mesmo o OneFootball que está disponível para Android e iOS e fique por dentro de tudo que rola no mundo do futebol. Download no primeiro link da descrição. Meus amigos, apesar da pausa do futebol em boa parte deste ano, tivemos grandes jogadores quebrando recordes em 2020 e nesta lista reunimos 10 feitos que provavelmente você não sabia. Então já vale o seu like e sua inscrição aqui no canal. Gianluigi Buffon é sem dúvidas um dos melhores goleiros da Itália e da história do futebol e além de conquistar muitos recordes ao longo de sua carreira, em 2020 conseguiu quebrar mais um, sendo o jogador que mais entrou em campo no campeonato italiano, com 648 partidas, superando Paulo Maldini, agora em segundo lugar. O próximo nome da lista é do cometa Noruegues Alland, que é um jovem brilhante centroavante e com 20 anos conquistou neste ano o prêmio Golden Boy, entrega ao melhor jogador do mundo até 21 anos. Em 2020 fez uma estreia de gala, sendo o jogador recordista Mark Argos na estreia em todos os torneios, marcou na Bundesliga, na Copa da Alemanha e na Champions League, tornando-se assim o primeiro jogador da história a balançar as redes na primeira pareação por time em todas as competições possíveis. Se tornar um jogador profissional é o sonho de muitos jovens pelo mundo, ainda mais se já for por um grande clube da Europa, pois foi isso que aconteceu nesta temporada com Luca Romero, que se tornou o jogador mais jovem da história a estrear na La Liga. Com apenas 15 anos entrou em campo defendendo o Mallorca contra o Real Madrid. A bola de ouro deste ano foi cancelada e o prêmio TBS da FIFA entregue ao melhor jogador do mundo ainda não tem data para acontecer, mas para muitos já temos o possível vencedor, Robert Lewandowski, que conquistou a Clipse Coroa com o Bayern de Munique e bateu o recorde em ter sido artilheiro nas três competições e que foi campeão, algo que até então ainda não tinha acontecido na história do futebol. Cristiano Ronaldo vem há mais de uma década quebrando recordes no futebol e neste ano mais uma vez alcançou outra marca importante, sendo o primeiro europeu a ultrapassar mais de 100 gols por uma seleção e de também ser o jogador em atividade com mais tentos por seu país, com um total de 102 gols. Para se ter uma ideia do tamanho do feito do craque português, em segundo lugar temos o argentino Lionel Messi, que possui 70 gols. Já que estamos falando de Cristiano Ronaldo, não poderia faltar outro craque que também está há muito tempo quebrando recordes nos gramados, o ET Lionel Messi. Neste ano, apesar de não ter erguido nenhum troféu pelo Barça, conseguiu se tornar o artilheiro da La Liga pela sétima vez em sua carreira, assim se tornando o jogador que mais vezes liderou a competição em número de gols. Se você acha que apenas atacantes alcançam marcas importantes, ao balançar as redes se engana, pois neste ano o zagueiro Sérgio Ramos se tornou defensor com mais gols por seleções da história, somando 23 gols e ultrapassando o argentino Daniel Passarella, fora que possui ao todo 116 gols na carreira. E para finalizar, temos o recorde de um clube. Recentemente, o Bayern de Munique ganhou 5 títulos em 2020, dando aula de futebol a todos os outros times. Nesta temporada, além de ter ganhado a Champions League com direita goleada em cima do Barcelona, conseguiu a façanha de erguer a orelhuda de forma invicta e vencendo todos os jogos, algo que até então não tinha acontecido. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também nos comentários quais outros recordes foram quebrados em 2020. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!